Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal Depois de um bom tempo aí sem postar nada, vamos tentar fazer umas coisas simples aí primeiro A ideia aqui é agora pegar aqui a Duster e trocar o filtro da cabine, o filtro do ar-condicionado Ele fica aqui embaixo do passageiro Eu estou com o filtro da man aqui, o número é o CU220192 Filtro de ar para cabine, eu vou tirar ele aqui para vocês darem uma olhada de como é que é É um filtrozinho de papel, parece um filtro de ar de carro normal E ele vai entrar, se não estou enganado, assim lá no... Ó, está aqui, é a flow, aqui diz a direção do vento dele aqui E aí eu vou tirar o que está no carro Se eu não estou enganado, vamos lá Se eu não estou enganado é bem aqui embaixo Eu vou ter que tirar esse parafuso e esse parafuso aqui de cima E essa tampa vai sair toda para o lado de cá Vamos ver se eu consigo soltar e gravar e ver se a gente consegue fazer essa troca aí Vamos ver se eu consigo tirar e mostrar Vou soltar esse cara aqui Eu não apertei ele muito da última vez que eu mexi Saiu até fácil Agora eu vou tirar aquele lá de cima Que é mais chatinho de chegar nele Que ele está bem aqui Também está solto Vou conseguir tirar ele com a mão Legal Beleza, eu tirei os dois Agora eu vou puxar aqui a tampinha Vocês podem ver a tampa, ela fica assim lá Agora vamos ver a posição que está o velho para botar o novo aqui Então galera, acho que esse aqui é um ângulo melhor para eu mostrar O fito está bem aqui Eu vou pegar ele aqui Puxar para fora E imagino que vai sair uma tonelada e meia de sujeira junto aqui Acho que ele vai ter que passar aqui por trás Vou ter que puxar ele para cima Enquanto isso eu vou ver a posição que ele está colocado aqui Eu vou tentar tirar ele exatamente nessa posição Para eu poder saber o lado que ele Vou puxar para trás aqui Tirei Eu vou mostrar ele melhor Deixa eu só ver a posição que ele estava Então pessoal, vamos mostrar aqui a diferença do velho para o novo Aqui eu botei já o novo na posição que ele vai ficar Aqui o fluxo de ar, né, nessa direção Que era exatamente assim que estava colocado antes, né Na verdade ele estava meio que assim lá Eu não sei se faz diferença Se ele é um quadradinho, se ele encaixa de qualquer jeito Mas ele estava assim, né, com essa abinha aqui Desse jeito E o fluxo é assim, né Ele vai passar, o ar vai passar daqui para cá Como é que eu sei disso? Porque o velho, eu tirei ele dessa posição E olha como é que está a parte de trás Compara aquele com esse aqui, ó Terrível Inclusive vai ser o thumbnail aí do vídeo Então esse cara aqui sai Esse cara aqui entra Vou colocar na mesma posição que estava, que era essa posição Então galera, eu andei fazendo uns testes aqui Para ver se ele entraria assim Porque para mim faz sentido Essa setinha de fluxo de ar aqui Ficar para fora, né Para você ver Que o fluxo de ar é de lá para cá, né E ele ficaria assim lá dentro Então você poderia ler aqui o filtro e tal Mas não entra em pé Ele só entra deitado assim, do jeito que estava Então Ele vai ficar assim, né O fluxo de ar tem que vir da parte de trás do carro para frente E a setinha apontando para dentro do carro E eu vou colocar ele de lado ali agora Pronto, melhorei aqui um pouco a posição Vamos ver se eu consigo Encaixar ele bem no lugar aqui Para poder Fechar Eu botei a quininha ali de cima primeiro Só apertar um pouquinho aqui embaixo Ele já está na posição Pegar aqui bem pelo lado E empurrar ele para dentro direitinho Para cima e para baixo E pronto Está no lugar Está aí o filtro novo no lugar Agora o que eu vou fazer aqui é pegar A tampinha Vou pegar a tampa e colocar Aqui E pronto Só vou fechar os parafusos Não sei se vai aparecer legal aí no vídeo De cima Que o de cima É meio chatinho de Com a mão mesmo Não dá para apertar Depois eu só vou dar um grauzinho Com a chave Torx É a 20 A posição é realmente ingrata Pronto Consegui encaixar a chave aqui Pronto Só dei um apertinho Para o parafuso não cair Porque aqui é plástico Agora vou botar o de baixo Aqui Aí você começa um vídeo Que você acha que vai ser simples De fazer em 5 minutos E a lâmpada fica rolando pronto Está fechado Está instalado E aí a gente saiu dessa Coisinha linda aqui Para aquele filtro limpinho lá Beleza gente? Então é isso aí Se por acaso Alguém soubesse Realmente dá para ficar Com essa parte aqui para fora Ou você tem alguma outra maneira Melhor de fazer Posta aí nos comentários Que a gente revisa Que qualquer coisa Muda a posição dele ali Mas o importante É que o fluxo de ar É do fundo do carro para frente E é como ele parou Toda a sujeira aqui já Está saindo esse velho horroroso Está entrando um novo ali Por que eu estou trocando? Primeiro porque o ideal Seria trocar isso Até muito mais recente Do que eu troquei Deve estar há anos Esse negócio aí Eu não troquei O ideal seria trocar Cada dois anos Um ano e meio E o meu ar condicionado Não está gelando direito O lado do motorista Ele só está gelando direito Aqui o lado do passageiro E começou agora a fazer isso É porque isso aqui Está totalmente entupido Então acredito que trocando Isso aqui vai dar uma melhorada Aí no ar Se eu não melhorar Vou levar na oficina Beleza galera? Espero que o vídeo Seja útil aí Fica aí como trocar O filtro de ar da cabine Da Duster Um abraço